E aí galera, já estou voltando aqui com o praiazinho cheio, ó, o praiazinho o praiazinho tá cheio de mercadoria aí, ó Coisa perigosa demais, e vamos embora galera, ó, vamos aí É o Barroso Esse catarfil é doido, não é galera, a gente tem que ficar alegre aí galera Ficar triste é pior, porque eu tenho mudança na minha vida, de um certo tempo pra cá E eu agradeço todo dia a Deus, que Deus tenha voltado na minha vida, tá? Agradeço todo dia a Deus Não tem que a gente se lembrar, mas a gente tem que se lembrar de Deus, cara Deus existe, tem que se lembrar de Deus Só te esquecer de Deus não, tá? Eu lembro Eu agradeço a Deus, eu quando eu me vejo O santo na minha cama Agradeço a Deus Deus tá me deixando, eu tava vindo na minha caminha hoje Se levanta do mesmo jeito, cara É as minhas orações que eu faço, né? Cada um tem um tipo de fazer oração É É É É É É alegria pro casinho aqui, né? Tem que ficar alegre, cara Se eu não estiver alegre É tristeza que é que vem de volta da gente, né? Deixar a tristeza de lado, né? Deixar a tristeza de lado que é menor, né? A tristeza não compreendia, entendeu? Só um passeio de lado Isso aqui, cara Só esse tempo aí atrás mesmo Minha vida não foi boa, cara É, a minha história Eu tenho que contar a minha história pra vocês Desde o início, cara Eu comecei Minha vida De garoto, quando minha mãe morreu Minha mãe morreu, eu tinha 11 anos de idade Foi a pior parte da minha vida Que eu passei, cara Quando minha mãe morreu Foi a pior parte da minha vida Você que tem sua mãezinha, ó Devalua ela Não machuque ela, não Viu? Olha aqui, cara Olha o que aconteceu Cara, deu prega ali Tem que voltar, né, cara Pra ver o que o cara tá O que aconteceu com o cara, né Tá, velho Se eu não voltar lá Eu vou ficar com o coração partido É Que eu me conheço Se eu não voltar Eu fico com o coração partido Vamos lá O rapaz tá no prego ali De gasolina A gente tem que Ter consciência, né, cara Mas como a mulher Falou Ela Diz que o rapaz foi pegar a gasolina aqui na frente Deixa eu ver aí O rapaz Tá se ganhei, né Deve ser o cara Você tá no prego de que ali, primo? Só sem marcar gasolina Porque a gente não tá no cara, mano Foi Só sem marcar gasolina Não tá no cara, hein Eu nunca dei duas vezes Que gasolina E o pé roubou Ixi, maldia Eu vou com cinco sacinhos da caminha lá Arrumar uma garrafa aí, mano Eu tiro uma garrafa e uma mangueira Vou tirar aqui do meu É, maló Meu Deus Eu não encontro que você tá no meu cabalinho Tá melhor, ó Que ficou de verde É Hoje ele tá rachado, velho Não é nada Queimou a boca do carro, né Principalmente essa aqui, né É É Agora Ah 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 você vai gastar no pé, você vai gastar no verão e aí, viu mano? e aí, você vai gastar rodobinha ali, cara não é nada não, pô não, pode deixar leve, eu guardo seu dinheiro pode deixar, viu? viu? quer que não, quer que não quer que não aí galera, ó eu gosto de fazer isso, cara o cara tava no prego ali de gasolina, cara tava aí atrás de gasolina tive, tive não eu não tô fazendo nada pra pra mostrar que eu sou bom, não eu faço com o meu coração perto, né? então o cara tava no prego ali ele é conhecido, meu aqui da aqui do pé da serra aí ele mora lá no pé daquela serra lá eu esqueço qual é o nome lá do lugar acho que é Ciri mas assim cara, gente boa, mano então embora que não fosse conhecido eu também ajudava e a gente não sabe o dia da manhã, né? quando é que eu vou precisar de alguém também né? então as coisas são assim, cara é imprevisível você tem que ajudar quem precisa quem tá precisando então o cara tava no prego ali, cara de gasolina tirei a gasolina do meu carro pra colocar no carro dele tô com gosto é gasolina na boca tinha que chupar ali a gasolina pra tirar tirei dois litros de gasolina pro rapaz queria de me pagar mas não fiz não eu não sei o dia de amanhã né? a gente não sabe quando é que a gente vai precisar de algo é que uma hora eu tô aí numa situação de de prego também alguém vem e me ajuda também Deus faz isso, cara na vida da gente dá pra ver se a gente é capaz do que fala e do que faz, né? mas Deus putou isso aí na minha vida o que eu tinha que fazer então tirei o rapaz do prego ele vai pra casinha dele, né? eu não quis mostrar muito ele em respeito a ele, né? meu Deus ele talvez não queria que eu mostrasse, né? então eu prefiro ir no mostrasse só deixei a cama ligada ali porque a gasolina caiu dentro da minha boca entendeu? é um gosto horrível e vamos embora, galera vamos chegar em casa eu tô atrevisado já que tem já que vou voltar aqui no campo tem uma uma senhora que que ela ela tem que ir no médico ali no campo galera, quem gostou desse vídeo aí, ó compartilha meu vídeo aí dá um deixa o like lá, ó e não esquece de se inscrever, galera se inscreva aí, viu? se inscreva aí no canal Barroso Vídeo, galera Barroso Vídeo você bota lá no YouTube, ó Barroso Vídeo e compartilha, galera vamos fazer boa ação, né? porque o problema da nossa vida é eu penso assim o que a gente faz de bem nós recebe o bem nós recebe o bem se nós faz o mal nós vamos receber o mal, meu amigo vai ter certeza recebe o mal quem faz o bem, recebe o bem se você faz coisa boa aqui na terra você só vai ter coisa boa se você faz maldade o pessoal só vai ter maldade, meu amigo pode ter certeza você faz maldade com alguém ou com bicho eu sei, meu amigo eu já passei situação na minha vida mas na frente nós vamos contando viu? então quem gostou desse vídeo aí pode se inscrever aí, galera meter o dedo no like compartilhar e vamos embora que atrás vem gente um pra frente que atrás vem gente fui!